Deputado Alexis, eu queria saber a sua opinião a respeito desse caso. A linha de raciocínio inicial da Carolina, eu sou de acordo. O Sérgio Moro era o símbolo daquela, todo aquele movimento de rua que nós somos contra a corrupção. Foi o primeiro juiz que nós vimos que ele tinha rigidez para fazer a lei ser aplicada a qualquer um no Brasil. Ele foi a pessoa, em forma de simbolismo, vamos deixar bem claro, porque eu não gosto muito dessas ideias dos salvadores da pátria, daqueles que se tornam super-heróis, acho que isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil precisa se descolar dessa ideia de que vai aparecer alguém para salvar o Brasil. Mas o movimento de rua foi empoderado porque agora finalmente a lei era para todos. E aí vimos governadores sendo presos, grandes empresários que nunca se imaginavam que iam presos. Nós vimos ex-presidentes sendo presos, governadores sendo presos. Isso era lavar a alma do povo brasileiro. Nós fomos para a rua com isso, com a camisa verde e amarela, resgatamos as cores da nossa bandeira, nosso hino. Então, Moro significava tudo isso. Aí eu vejo hoje que havia uma armadilha e um certo erro. Acho que o Sérgio Moro nunca poderia ter aceitado ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. Eu acho que o Sérgio Moro é um bom juiz de primeira instância, mas como juiz de primeira instância, ele tem o poder de ter decisões monocráticas. Ele manda prender, manda soltar, ele faz andar o processo, ele é o juiz. Como ministro, a negociação é completamente diferente. Ele tem que conversar com os presidentes de vários poderes, ele tem que conversar com o presidente da República. Ele colocou uma condição para poder ser o ministro. Ele sabia que estaria abrindo mão de muita coisa. Estaria abrindo mão da sua aposentadoria, de 22 anos de aposentadoria. Ele estaria abrindo mão de uma situação muito clara, confortável que ele tinha. Mas era muito difícil também dizer não ao presidente. Afinal de contas, nós tínhamos acabado de tirar o PT e toda a cleptocracia que estava instalada no Brasil. E ele era esse símbolo. As ruas queriam ele. Ele era uma pessoa extremamente querida. Era importante para o Jair Bolsonaro. Agora, imagina um presidente da República eleito, chega para o Sérgio Moro e fala Você quer ser meu ministro? Ele fala Não, não sei se eu quero, quero ficar lá na primeira instância. É uma condição quase que inaceitável. Então, ele obviamente colocou algumas condições que eram Olha, eu aceito, mas eu não quero ingerências. Eu não quero que daqui a pouco você comece a mudar as coisas aqui dentro e comece a querer mandar na minha área. E nisso eu concordo com o Sérgio Moro. Eu, se fosse numa dessas condições escolhido para poder ser ministro de alguma coisa, eu colocaria essa condição. Não há como você ser ministro e o tempo todo ter uma ingerência lá dentro. Agora, existe toda uma questão de que o Sérgio Moro começou a ter o que nós chamamos de não compromisso com a agenda do presidente, ou estaria mudando algumas questões na agenda do presidente. Aí tem a questão se ele quer investigar ou não uma suposta rachadinha dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Todas essas questões. Eu acho que ele, como ministro, ele não pode se furtar de nada. Ele tem que investigar como as coisas são. E tem que ter, como um órgão de Estado que é a Polícia Federal, tem que ter independência. Mesmo que você fale, ah, mas no passado não tinha independência. A Dilma também interferia. A Lula interferia. Bom, meu amigo, se eles faziam as coisas erradas, não interessa. Nós os propomos, nesse mandato de Jair Bolsonaro com o Sérgio Moro, a fazer as coisas corretas. Não sei se é esse o atrito principal entre os dois. Isso, eu acho que está num foro íntimo dos dois. Mas a coisa foi desgastando. De fato, o Jair Bolsonaro insistia em mudar alguns diretores. E nesse momento, eu acho que transbordou a partir do momento que o Jair Bolsonaro, na quinta-feira, fala uma coisa que não ia demitir o superintendente, o diretor-geral da Polícia Federal. E na sexta-feira, na madrugada, tem essa notícia de que foi feita essa demissão. Então, eu vejo a situação de difícil os dois, mas tiro um resumo hoje de que eu acho que a gente tem que parar de ficar procurando esses simbolismos, assim, enaltecidos pela rua, aquele salvador da pátria, e ficar colocando isso em áreas técnicas como os ministérios. Isso acaba sempre virando um problema. Obrigado.